Oi, oi, bom dia pessoal, bom dia RedB, quinta-feira, 2 de maio de 2019, chegou o mês de maio, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia RedB. E no programa de hoje você vai ver informações sobre o homicídio na noite de ontem na cidade de Santa Rita. Uma mulher foi assassinada com três tiros no rosto. Já já então os detalhes sobre essa tragédia. Tem informações também sobre o acidente de moto na cidade de Lucena. Assaltante é lixado pela população após ser flagrado roubando celulares. Filme Vingadores Ultimato bate recorte e arrecada mais de 1 bilhão de dólares na estreia. Tem informações sobre a terceira fase da operação recidiva, deflagrada na última terça-feira pela Polícia Federal. Tá sem tempo para a academia? Bom, tem gente que vai treinar até de madrugada e ainda de graça. E falando em treino, um alerta. Exames médicos são muito importantes para aqueles que pretendem entrar na academia. Tem João Neto direto da Europa e morre aos 72 anos a cantora Beth Carvalho, a madrinha do samba. Esse é o Bom Dia Rede B, despertando a informação para você. Está no ar o Bom Dia Rede B, com Bruno Ataí. Olá, bom dia. Já abrimos a edição de hoje com informações sobre um homicídio na noite de ontem na cidade de Santa Rita. Uma mulher de 26 anos foi assassinada com três tiros. Uma execução na cidade de Santa Rita. Já Ciele da Silva Freitas, de 26 anos, foi morta com três tiros no rosto, na rua 1º de Maio, no bairro Alto das Populares. A vítima estava bebendo quando homens armados passaram atirando. De acordo com o delegado Paulo Josafá, os irmãos da vítima estão presos por tráfico de drogas e homicídio. E a principal linha de investigação é a disputa por território entre facções. Há meses atrás, ela prestou depoimento, juntamente com mais duas pessoas mais da família dela, sobre outra facção. E foi uma situação que foi preso por vários indivíduos. Ela tem dois irmãos no presídio. E aqui nessa área aqui, Baixa de Santa Rita, é uma facção. E mais distante um pouco que a outra facção, que são rivalidades, que acham território. Trata-se de uma execução. O tenente Navarro, da Polícia Militar, alertou que o bairro do Alto das Populares tem números elevados de violência. Aqui realmente é um bairro complicado, com pontos quentes, como a gente chama. E a polícia trabalha diuturnamente para conseguir controlar esses dados, baseados sempre em informações e dados coletados. E na entrada de Lucena, o motociclista sofreu um acidente na BR-101. Segundo informações, ele apresentava sinais de embriaguez. O motociclista Wagner Bruno sofreu um acidente na BR-101, na entrada da cidade de Lucena. Ele perdeu o controle da moto e caiu. Na queda, ele fraturou o fêmur e, de acordo com a enfermeira do SAMU, ele tinha sintomas de embriaguez. Ele vinha sentindo Lucena Natal. Foi bem na entrada mesmo de Lucena, no trevo. Ele não é daqui, né? Ele é de Natal. Então ficou o apelo, né? Para a família, porque ele está desorientado, para procurar. Ele está aqui no trauma. Alan Nunes para o Bom Dia Rede B. E no bairro do Varadouro, um assaltante foi lixado pela população após ser flagrado roubando celulares. Justiça com as próprias mãos. Ronil Nascimento da Silva, de 42 anos, estava roubando o celular de uma mulher na Praça da Pedra, no bairro do Varadouro. Quando, pedestres viram a abordagem do assaltante e agrediram o criminoso, que foi caminhado por aqui, no hospital de trauma, senador Humberto Lucena. Esse rapaz chegou aqui com o centro orientado, porém com bastante escoreado, sobretudo da cabeça. Ele mesmo confessa que tomou o celular de uma jovem, lá na Praça do São Miguel, em Varadouro. Na hora, passou o motoqueiro, o alcançou, os populares aproveitaram esse momento para linchá-lo. Ele foi socorrido por uma viatura do setor, a viatura do Sargento Diniz, que evitou que, de repente, a vida dele fosse ceifada daquele local. Na última terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a terceira fase da operação recidiva. Wesley Martins tem os detalhes. A Polícia Federal da Paraíba deflagrou, na manhã da última terça-feira, a terceira fase da operação recidiva. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Patos e Salgado de São Félix, onde moram os investigados. Uma empresa de fachada que vem a solicitação nas prefeituras. Essa empresa não executa as obras. Uma terceira pessoa, ligada ou não, necessariamente, à prefeitura, faz a execução das obras. Normalmente, abaixo do esperado, material de pior qualidade, ou simplesmente não executa completamente a obra. E, após o pagamento do valor da obra, na medição, para a empresa que venceu formalmente a licitação, esse dinheiro é repassado para os reais beneficiários do esquema criminoso. Os crimes investigados na operação foram os de lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e entre outros. Aqui na Paraíba, quatro prefeituras também foram investigadas. Entre elas, a de Mogeiro, Emas, Patos e Bahia. As investigações contaram com a participação de 55 policiais federais e oito auditores da Controladoria Geral da União, a CGU, além do apoio do Ministério Público Federal da Paraíba. Eu acho essa operação recidiva muito emblemática. Tanto porque o nome já traduz que é uma reincidência de mesmos atores, nas mesmas práticas criminosas, como também, como bem colocado pelo doutor Beltrão, ela, podemos dizer, que é uma espécie de filhote de uma outra operação que aconteceu em 2015, que foi a desumanidade. E aí, é preciso ter a exata noção de que uma operação não é algo que apenas acontece em um único dia, mas que tem diversos desdobramentos. A operação aponta que o esquema criminoso gerou prejuízo aos cofres públicos, ultrapassando a casa de 5 milhões de reais, relativos a fraudes na execução de obras de construção civil. Funcionam justamente no sentido de vender a sua empresa, o seu funcionamento, numa situação de participar da licitação, para perder ou para ganhar, e quando ganha, para que outros façam a obra por ela. E façam de qualquer forma, sem o correto conhecimento técnico, provocando prejuízo, provocando obras mal feitas, e muitas vezes, a não finalização da obra. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho você vai ver que o filme Vingadores Ultimato arrecadou mais de 1 bilhão de dólares na estreia. E também, você é daqueles que não tem tempo para ir para a academia? Bom, tem gente que vai treinar até de madrugada. Então, sai daí! Veracidade. Essa é a palavra que define a Rede BHT. Sempre trazendo a informação com credibilidade e de forma autêntica. Os nossos repórteres estão conectados com o dever de transmitir os fatos. Sobre quem quer que seja. O crime aconteceu durante a noite, se essa quarta-feira denuncia situações que ele presenciou aqui. E a conclusão é que esse incêndio foi acidental. Na quarta-feira do Pessoense foi muito complicado. Continuaremos assim por mais milhares de dias, milhares de horas, com gente gostando ou não da gente. Diga seu patrão lá, seu produtor, que tá fraco em maio. O importante é a informação autêntica. Este estudante entrou em contato e relatou assédios que aconteceram dentro dessa unidade. Por isso, crescemos com credibilidade a cada dia. Rede BHT. Jornalismo autêntico. Todas as terças, Rafael Leite atualiza o que de mais importante aconteceu no final e início da semana. Um telejornal dinâmico com informações claras e limpas dos nossos repórteres pelo Brasil e o mundo. Foram 17 autuações. Ele tinha apenas o presidente da aposta de AMA. Relatou assédios que aconteceram dentro dessa unidade. Rede B News. Terças na Rede BHT. Jornalismo autêntico. E agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre cinema. O filme Vingadores Ultimato, que fecha o ciclo de 10 anos do universo cinematográfico da Marvel, bateu grandes recordes no fim de semana de estreia. O repórter Alan Nunes esteve em um cinema aqui da capital para conversar com algumas pessoas sobre essa superprodução. Relaxa, a reportagem não tem spoilers. Com mais de 3 horas de duração, Vingadores Ultimato rendeu aos cofres da Marvel uma bilheteria mundial superior a 1 bilhão e 200 milhões de dólares. As previsões eram que o filme arcadaria 900 milhões de dólares no final de semana de estreia. O blockbuster deixou para trás Vingadores Guerra Infinita, que tinha faturado 600 milhões no mesmo período. E o sucesso no filme não foi diferente no Brasil. Levando mais de 1 milhão e meio de espectadores aos cinemas na estreia. Vingadores Ultimato se tornou o filme da Marvel com o maior público no primeiro dia do país. O final da saga superou Guerra Infinita, antigo líder do ranking, que no ano passado teve 950 mil espectadores. E neste cinema na cidade de João Pessoa, nós conversamos com vários fãs e comentaram as experiências antes e depois de assistir a trama. Deve ser muito bom o filme. 3 horas de filme, né, praticamente, é muita emoção. Considerando que o universo Marvel foi muito bem construído, afinal, desde o primeiro filme, do Homem de Ferro, eles já estão colocando cena pós-créditos, avisando que o universo é interligado e tal, eles tiveram uma brilhante forma de marketing, então, com certeza, está sendo um fechamento perfeito. Eu ainda estou meio perplexo com tudo que aconteceu. Se for as melhores 3 horas no cinema possível, foi sensacional. Muito chocante. Eu não sei como eles vão fazer para criar uma saga tão boa quanto essa, que foi realmente chocante. Foram 10 anos, assim, de ação, comédia com esses últimos filmes, mas é muito bom e eu acho difícil eles passarem essa meta que eles conseguiram alcançar dessa vez. Meu Deus, a sensação é incrível, sério, eu nem sei explicar direito, o filme foi realmente incrível, superou todas as minhas expectativas. Um pouco triste por ter acabado, mas foi incrível, foi incrível. Na história tem algo relevante, alguma surpresa maior? Tem, tem sim. A emoção foi tão grande que Gabriela até tentou contar o final do filme, mas spoiler, não é legal, né? Tá aí, todo mundo comentando, então, sobre Vingadores Ultimato, desde a estreia no dia 25, só se fala nisso em qualquer roda de conversa, seja jovens ou adultos, só se fala nesse filme e em breve eu também vou assistir. Olha só, pessoal, a rotina de trabalho, o estudo, acaba deixando muita gente sem tempo para ir treinar, mas um grupo decidiu ir todas as madrugadas para uma academia ao ar livre lá na Praia do Cabranco. As academias ao ar livre são uma ótima opção para quem quer entrar em forma, mas está sem grana ou não gosta de treinar em locais fechados? Com atenção voltada à saúde, o Elso trocou os aparelhos de academia por exercícios na orla da capital paraibana. Bom, a minha esposa trabalha próximo aqui, então eu não tenho outro horário, né? Porque eu também faço curso de Direito, então tenho estágio, tenho uma correria muito intensa, e aí durante o dia não tem como, eu me dividi entre trabalho, estágio. Há quatro meses, né? Eu estou aqui, eu treino uma hora por noite. Toda noite eu venho, às vezes não dá para vir, mas normalmente eu chego aqui às 11 horas, saio meia-noite. Várias pessoas apostam na melhoria do corpo e da mente praticando exercícios na orla da capital paraibana. Eles estão aqui, diante do meio da chuva e não param. Vai virar mesmo, hein, Paula? Você nesse banho de chuva aí na praia. E ainda nesse tema, pessoal, agora um assunto importante. Os exames médicos são indispensáveis antes de você começar a treinar. Dona Marilene tem 72 anos e treina mais de 5. Quem vê toda essa disposição durante a caminhada na esteira, nem imagina. Mas ela já teve sérios problemas de saúde após praticar exercícios sem orientação médica. Eu fiz a cirurgia, fui o médico e fiz o cateterismo. E com o cateterismo provou que eu precisava fazer uma ponta safena, né? Fiz duas ponta safena, de coração. Depois de 4 meses da cirurgia, aí o médico deu alta e eu voltei para a academia. O Brasil é o segundo país com o maior número de praticantes de exercícios físicos em academias. Aproximadamente são 8 milhões de alunos. Porém, é preciso muito cuidado antes de praticar os exercícios, principalmente com a saúde. Por conta disso, algumas leis foram criadas para regulamentar os serviços prestados por academias. Em João Pessoa, não é obrigatório apresentar atestado médico. Porém, é necessário fazer avaliação antes de praticar qualquer tipo de atividade física. A gente pede, a gente aconselha que o aluno, principalmente aqueles que têm quadro familiar, que é hipertenso, é diabético, que faça exames, faça o check-up list. Porque hoje em dia não é só fazer exercício e fazer uma alimentação saudável. Para a prevenção, é importante que eles façam esse check-up list, façam o teste de colesterol, glicemia, vá no cardiologista. De olho na saúde, seu Roberto sempre faz exames de rotina. Para ele, o acompanhamento médico é importante. Eu fiz todos os exames necessários para poder praticar as atividades físicas dentro da academia. Sem sombra de dúvida, é muito importante que seja feita uma avaliação médica antes de qualquer treinamento que requeira esforço físico. E é preciso ficar atento aos riscos. Em alguns casos, as doenças cardiovasculares podem levar à morte súbita. Sendo assim, algumas academias contam com equipamentos de primeiros socorros. Eles são necessários em momentos de emergência. O DER, ele é um aparelho para aquelas pessoas que vêm passar mal, ter uma parada cardiorrespiratória. E a gente ter aqui como uma medida, o primeiro socorro, fazer a reanimação, ressuscitar o aluno ou a pessoa que vêm passar mal. Após o período de recuperação, dona Marilene voltou à ativa. Para ela, os exercícios têm ajudado também nas atividades em casa. Quando eu fui fazer a cirurgia do coração, tinham várias pessoas também que iam fazer. Eu era mais idosa, eu tinha 70 anos e foi a mais forte que tinha para fazer a cirurgia, que mais passei bem, não senti nada. Por quê? Por causa justamente dos exercícios que eu fazia. O próprio médico disse. E ontem foi o dia do trabalho, muita gente curtiu a folga, mas o nosso correspondente lá na Europa, o João Neto, não curtiu muito. Entenda o motivo. Eita, eita, salve, salve, Rede B. Aqui é João Neto, com notícias da Europa. Bem, hoje é... vamos falar do seguinte, vamos falar do primeiro de maio. Hoje é primeiro de maio. Dia do trabalho ou dia do trabalhador? Algumas pessoas dizem dia do trabalho, outras pessoas dizem dia do trabalhador. Gente, é o seguinte, aí no Brasil eu sei, é feriado. Opa, todo mundo pegando uma piscina, uma praia, fazendo um churrasco, beleza de Creuza. Gente, aqui na Suíça não é feriado nacional. É assim, os estados, ou cantões, aqui se chama cantões, se for de direita, não é feriado. Se for de esquerda, é feriado. Mas pode uma coisa dessa, Rede B? Meu povo me diga, pode uma coisa dessa? Eu trabalhei, muitos amigos meus não trabalharam, porque moram na cidade que o governo, o partido, é de esquerda. Tive amigos, casais amigos, que a esposa está em casa, porque trabalha na cidade, o marido está trabalhando. Não puderam fazer um churrasquinho junto, uma coisa assim, né? Então, eu vou escrever para o parlamento aqui da Suíça e dizer que unifique o feriado do dia do trabalho. Porque ninguém merece uma coisa dessa. Se é para ser feriado, é para ser para todo mundo. Não é não, gente? Pelo amor de Deus. E hoje, eu trabalhei, hoje eu trabalhei, já cheguei de trabalho, né? Trabalhei até burro da tarde só. Mas já cheguei de trabalho, agora limpei a minha piscina e estou enchendo. Estou enchendo a minha piscina, porque... Brevemente, eu quero muita gente para a Rede B aqui dentro. Entendeu? Beijo, Rede B! Eita, eita, salve, salve! Tá aí, então, João Neto, direto da Europa, com as informações e as curiosidades do continente. Obrigado, João. Até semana que vem. E antes de encerrar, uma notícia triste. Morreu aos 72 anos a cantora Bete Cavalho. Conhecida como a madrinha do samba, Bete morreu no Rio na última terça-feira. Ela estava internada no Hospital Procardíaco, em Botafogo, zona sul da cidade, desde o início de 2019. A causa da morte foi infecção generalizada, informou então o hospital em comunicado. E é com essa notícia que vamos encerrar o Bom Dia Rede B de hoje, com homenagem, então, para a cantora. Agora você vai ouvir um dos hits da cantora, o Vou Festejar. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Brincou comigo, sem ter porquê Eu vou festejar O teu sofrer Por teu pena Você pagou com traição A quem sempre me deu Você pagou com traição A quem sempre me deu Mas chora, chora Mas chora A quem sempre me deu Você pagou com traição Você pagou com traição E você pagou com traição A quem sempre me deu Você pagou com traição Pode chorar Transcrição e Legendas Pedro Negri